Que dorzinha chata na cauda! Ah! É a cobra a sete passos! Se der sete passos, você morre! Ah! Mas eu já dei alguns passinhos! Fique parado! Não importa o que aconteça! Tive uma ideia! Pra cada sete passos, basta uma mordida! Beleza! O brinde é o nosso amigo! Agora sou na caixa do Jay!